O Supermercado Sertanejo prepara pra você neste final de semana mais uma grande oferta. Cerveja Cristal a unidade 350 ml a 1,99 a unidade. Refrigerante Coca-Cola 2 litros 5,99. Bisteca Bovina 12,89. Peito Bovino 8,99. Maçã Fuji 3,99. E no final de semana também temos frango assado, churrasco e acompanhamentos pelo menor preço da região. Supermercado Sertanejo, aqui é mais barato. Em Brasileia, em frente à rodoviária.